Fala galera aí do canal, bora para mais um vídeo aí, o vídeo de hoje a gente vai fazer a troca dos dois pneus, né, da bicicleta e das duas câmaras de ar por câmaras de ar novas. O que acontece é que esse pneu aí, ele tá ressecado já, esse pneu tem alguns anos, tem tipo dois ou três, talvez um pouquinho mais, e como ele tá ressecado, ele pode rachar, né, relaxar e estourar. Então pra prevenir isso a gente vai trocar por dois pneus novos, que vocês podem ver que tá aqui atrás, e duas câmaras de ar novas que estão aqui no chão, né. Os pneus e as câmaras de ar da marca Kenda, que foi a que eu achei pra vender, né, pra esse aro que é, esse é uma Monarch 10, né, pra esse aro aí, aro 27, né, aro 27 que é 630mm, você não tem muitas opções de pneu, né. Então bora aí pro serviço, infelizmente, apesar de eu estar com o tripé pra câmera, eu não tenho suporte de bicicleta, então eu não sei se vai ficar muito boa a filmagem aí, mas vamos ver como é que fica. Essas chavequinhas aqui. É, apertei valendo isso aqui. Tirar as duas porcas, eu uso umas arruelas dentadas, tirar também. Tirar a roda do quadro e tirar ela do, da corrente. Então, galera, depois de tirar ela da bicicleta, o que a gente vai fazer aqui? Vou pegar esse conjunto de espátulas plásticas, são três, né, ela é plástica pra não machucar a roda nem nada, a gente vai começar a partir do bico e vamos desmontar tudo aqui. Aí, com esse ganchinho, você prende e continua fazendo esse processo pra tirar o pneu todo. Quando você começa a tirar, o pneu de bicicleta é muito mais fácil que o pneu de moto, depois é só você puxar com a mão, depois do início, que você consegue tirar toda a primeira parte do pneu da bicicleta. Aí, aqui tá a primeira caixa que tá fora, vamos partir pro outro lado. Agora, vim aqui pra válvula, vou tirar o bico, tirar a tampa. Aí, eu vou me empurrar a válvula pra dentro e tirar a câmera de ar. Essa câmera de ar é o motivo de eu estar fazendo esse serviço. Eu até tentei fazer um remendo aqui, mas a cola do remendo já tinha vencido e o remendo não ficou bom. Dá até pra ver aqui onde não colou, infelizmente. E agora é só puxar pra tirar o outro lado. Pneu fora da roda. Então, galera, depois de tirar o pneu, muita gente usa fita de aro. É um negócio, às vezes, meio caro pra você comprar. Eu tenho uma experiência muito boa com fita isolante. Eu pego fita isolante, dou duas voltas no aro todo. Venho aqui onde é o buraquinho da câmera, faço o furo e nunca tive problema de arrebentar, não. É muito difícil. E bom que ela fica parada no lugar, né? A fita de ar, às vezes, ela mexe e tal. Bom, pra mim, funciona. Se você não tiver uma fita de ar aí, você pode improvisar com fita isolante. Beleza? Aí, agora, com essa fita no lugar, eu vou pegar a câmera de ar nova ali, vou pegar o pneu novo e montar de volta no pneu. Então, agora, a gente vai passar um dos lados do pneu pela roda. Tem que ver se o pneu tem sentido de giro, né? Se ele vai ser montado de um lado ou de outro. Esse pneu aqui, eu não vi nenhuma marcação nele de seta indicando giro, até porque ele é simétrico aqui na... Então, a gente vai passar o primeiro lado. Depois de montar o primeiro lado, a gente vai ver onde está a câmera de ar. Então, ela vai inflar a câmera de ar um pouquinho, só um pouco, só pra ela pegar uma forma. E aí, colocar ela aqui na posição dela, dentro do pneu, com o bico alinhado aqui com o bico da cama, do... Do lado. E aí, agora, eu vou colocar aqui o bico. Essa é a manha, eu vou pegar aqui com o bico. A manha, eu vou pegando aqui. Aqui. E aí, como... Aplausos Pronto, passei aqui o bico todinho, agora vou começar a montar o pneu, o outro lado do pneu para dentro do alo, jogar a câmera de ar para dentro, envaziei ela um pouquinho aqui para facilitar, agora é só fazer a montagem desse lado aqui. Agora começando aqui a partir da válvula, eu vou só fazer a montagem do outro lado do pneu, tem que tomar cuidado para o pneu não rodiscar a câmera de ar nesse processo. Aplausos 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 Vamos lá. Geralmente você vai montar até a parte final com a mão, mas aqui, esse pneu é bem justinho nesse aro, talvez eu tenha que usar as espaculazinhas de plástico aqui. Então galera, tá aí o pneu de volta no lugar com o camão de ar, a parte final foi meio chata, eu tive que fazer uma força aqui a mais e tal, mas sempre com a mão, sem usar ferramenta nenhuma, ele já encaixou direitinho. Agora eu inflar para a paredezinha assentar direitinho no lugar aqui, ver se tá tudo assentado em volta dele todo e ver se ficou bem arrumadinho aqui. Aí eu já enchi galera, coloquei 44 PSI, esse pneu aí ele é certificado até 70, então depois eu vou testar uma pressão maior, montei só para deixar montado e botar na bicicleta e depois eu calibro direitinho. Aí agora eu vou fazer o mesmo processo com o pneu dianteiro que tá lá, né? E a gente vê como é que vai ficar. Então galera, tá aí o serviço finalizado, o processo que eu gravei e mostrei para a roda traseira é exatamente idêntico para a roda dianteira, não faz sentido eu alongar aqui o vídeo mostrando tudo de novo. O processo para tirar a roda dianteira do lugar é a única coisa que você tem que ver na traseira também, é esvaziar um pouco o pneu para poder passar pelos freios, né? E aí tá aí, os pneus Levorimite que estavam na minha moto, na moto, é o hábito, os Levorimite que estavam na bicicleta para o Skendra K34, achei o Skendra muito bom, agora eu tô podendo botar 60 PSI em cada um, o limite do Levorim é 36 e aí com 60 PSI eu senti que a bicicleta ficou bem mais na mão, né? Você sente a bicicleta mais durinha assim, você tem muito menos esforço para pedalar e é o adequado para esses pneus mais finos, né? É para as suas mais altas. E aí tá com 60 PSI, ficou perfeito, a faixinha agora achei que ficou bacana na bike. E é isso, o vídeo fica por aqui, no futuro aí vai ter mais coisas, tanto de bicicleta quanto na moto. A próxima vítima para trocar os pneus é a Burma e a gente se vê aí no próximo vídeo. Obrigado galera, um abraço e até a próxima.